Peri Agora é do normal Tu és o meu animal Sim, Peri O isso volta Vada, volta Para nós É, Candace, porquê que não cantas tão bem? Oh, Peri Até estou assustada Não te encontro por nada Fico tão afogada? Oh, Peri Estou tão aflita por ti Não quero estar assim E o meu nome é Larry Larry Acabaram-se minhas rimas, ok? O nome dele é Larry Larry Por isso volta Vada, volta Para nós Por isso volta 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 Peri Para nós Vá lá Volta Para nós Para nós Onde estás a ir, Peri? Peri! Bom trabalho, Larry És bem-vindo Para nós